As imagens impressionam. Durante a chuva, a rua Tarine Menezes, no setor Santa Rita, sétima etapa em Goiânia, vira um rio. Sem ter para onde escoar, a água invade as casas. Essa é da Natalina, que tem que abrir o portão para dar passagem para a enxurrada. Os familiares que moram no barracão ficam ilhados. A gente sai de casa. Eita, lacuna. Enquanto eles gravavam os estragos deixados, um susto. Um cômodo nos fundos é engolido pela erosão. Neide, olha aqui, olha lá, olha aqui Neide, caiu. João, pega o saio, João. João, pega. Caiu tudo, meu Deus do céu. Situação desesperadora dos moradores que vivem dias de angústia. Bom, e a gente veio aqui até a casa da dona Natalina, conferir de perto essa situação dramática, devida por ela e pelos parentes que moram aqui no mesmo lote. Ali, ao fundo, é a casa onde ela mora com o neto. E aqui, do lado, a gente tem o barracão onde mora a Nora, o filho da senhora e mais quatro crianças. E aí, ao fundo, que é onde tudo acontece. Tem acontecido aí com as fortes chuvas, principalmente dos últimos dias. Tem levado tudo, né? A gente consegue, inclusive, ver algumas manilhas aí que foram arrastadas. E aí tem gerado pânico, né, Natalina? Porque como é que dorme diante da situação? Não, eu tenho que levantar de noite, meu filho levanta daqui só para me dar suporte. Eu tenho que abrir o portão, porque se eu não abrir o portão, desaba tudo. Desaba o portão, desaba o muro, desaba tudo. Então, vocês viram aí, entra pela minha área a água, porque se eu não abrir o portão, ela não tem para onde ela escorrer. Então, a minha valença mais é que cair um muro lá na frente, um pedaço de muro, é onde a água está escorrendo muito lá. Aí ameniza um pouco aqui, um pouco. Eu não vou falar para você que é muito, porque não é. Ali vira mar, a rua vira mar. Não passa carro, não passa moto, não passa nada. Você mora aqui há 12 anos, né? Essa senhora tem 73 anos, comprou aqui, é da senhora. Ao longo desse tempo, foi caindo aqui, foi ele sendo levado. Era tudo arrumadinho, tudo bonitinho, no jeito. Agora, desde que começou a cair as manilhas, eu estou pelejando para ver se alguém vinha antes de acontecer o pior agora. E o pior que vai ser é se levar o barracão. O único bueiro da rua é esse que fica na porta da casa da Natalina. A água do bairro inteiro desce com velocidade para cá. O bueiro não aguenta e a água transborda. Tudo vai para o quintal da casa da idosa. E lá embaixo, a água segue até o córrego Macambira. A cada chuva, a erosão só aumenta. A nora da Natalina, que mora no barracão, já percebeu rachaduras na casa. O medo é constante, porque a defesa civil vem, eles fazem, fala projeto que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que eles não fazem nada, vem, tira foto, vira as costas e vai embora. Então a gente está todo mundo largado aqui, com medo da casa toda ir embora, todo mundo junto. É um sufoco, depois que a chuva passa, para limpar a casa e o quintal, que fica cheio de lixo. Quando chove, a gente tem que limpar o quintal, tem que limpar tudo, porque vem lixo, vem tudo. Então a gente não sabe o que fazer, a gente quer uma solução. Os moradores daqui precisam de uma solução rápida. Eu preciso que eles arrumem aí, né, para mim. Se for possível eles arrumarem para mim, porque nessa situação aqui eu não posso ficar. Eu até que ainda fico lá mais em cima. E meus netos que ficam aqui, meus filhos, minha nora, os filhos delas. Como que faz? Você acha que é justo ficar desse jeito? A minha economia está toda aqui.